Beleza, vingança, 83, filho na cabeça, uuuh, que delícia, hein? Fala, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Real World, podem ver aí eu já iniciei aí o meu projeto de base, né, eu vou tomar esse aqui como padrão, como minha sala padrão, né, e vou expandir pelo menos essas quatro iniciais aqui, eu vou deixar com esse formato aqui, talvez as outras salas em volta a gente vai mudando, mas por enquanto, acho que assim ficou legal, talvez dá pra criar algumas subsalas nos corredores, né, antissalas, né, subsalas acho que nem existe, antissalas, né, nos corredores, e aí fica um pouquinho mais interessante, porque eu deixei com quatro de espaço, vamos ver o que dá pra fazer aqui, mas acho que assim vai ficar legal, eles vão fazer tudo com aço mesmo, né, não tem muito o que fazer, vou acelerar aqui um pouco, aqui, o prisioneiro aqui, o Shepard aqui, ele já tá com seis, já, já tá com seis, vou só dar uma olhada aqui na minha, aqui ó, faltou alterar aqui, era pra copiar aqui, colar aqui e aqui, aí, pra eles ficarem iguais aqui, pelo menos por enquanto. Beleza, eu preciso mais espaço, então deixa eu expandir mais essa área aqui de material, a picareta, pra falar sincero com vocês, falar bem a verdade, eu não sei exatamente pra que ela serve, deixa eu clicar nela aqui, eu não li, deixa eu ver aqui nas informações dela, é uma arma, também serve pra cavar, legal, beleza, beleza, não tem picaretinha também pra ajudar a gente, eu acho que isso aí, algum resquício de algum outro mod, seria de mineração, mudou a resistência ali pra cinco, já, já o Shepard tá aí, tô cozinhando, quanto é que essa comida tem de tempo aqui, ainda tem 1.8 dias, então tranquilo, começar a me movimentar pra cá, nessa direção, isso aqui eu acho que é solo rico, né, essa área aqui é solo rico, ó, vou plantar arroz aqui, então, tirar aqui, isso aqui, lembra qual que é o botão que tira, mas eu vou plantar arroz aqui, ó, tá aí, zona de cultivo, tá aqui assim o arrozinho, vai começando a ficar mais perto e a gente vai cancelando aquelas plantações lá de cima, enquanto eu vou usar essa área aqui, posso sair daqui que ele tá começando a plantar batata, eu acho, mas essa é a ideia, tá, arroz, aí beleza, agora é só expandir essa zona aqui, ó, mais fácil, expandir aqui, e, e aqui, pronto, aqui de arroz já vai dar bom, já, já tá saindo outra sala ali, a próxima sala, talvez, começar a mexer aí com a parte da cozinha, então, trazer pra cá a parte da pesquisa, só que virar um laboratório, pelo menos por enquanto, porque eu preciso de outras salas pra cozinha, pra recriação, eu vou separar essas salas aqui no meio pra coisa mais importante, aqui eu vou escavar mesmo, tá, vou escavar essa área aqui, eu acho que não vai cair o teto, porque aí tem paredes aqui, a parede aguenta, se eu não me engano, seis blocos, então, um, dois, três, quatro, três, essa daqui, no caso, eu não aguentaria, porque teria que ter as pilastras aqui, né, e agora eu não sei se o teto vai desabar aqui, daqui pra cá, vai dar seis, eu vou fazer o seguinte, então, só pra não arriscar, vou deixar esses dois aqui, sem tirar, aí aqui é um, dois, três, quatro, seis, se cair, vai cair só no cantinho, dois, três, quatro, cinco, é, acho que é isso, vem na frente da porta, tá, vamos dar uma aceleradinha, tá tudo ok, essas pedras aqui eu tenho que tirar daqui de dentro, né, dá um zoom aqui, transportar, transportar, vou deixar ali dentro ali, não atrapalhar a coisa toda, essa área aqui eu tenho que dar uma expandida nela também, porque tá muito pequena, aí, cabendo bem mais pedra agora, tá o shepherd aí, vida, tá tudo certo, ano, brabíssimo, o coisinho ali tá, quase pronto, tem que começar a cozinhar uma carne, uma carne seca, né, pra gastar esse arroz aí, junto com as carnes que eu tô, tô deixando guardada ali, é, a carne não fica apodrecendo aí à toa, é o aço que eu tinha, acho que é isso, né, é aqui, é, eles usaram aí, já não tá plantando, então eu tenho que escavar mais um pouco, eles vão escavar essa área aqui, a ideia é essa, né, vou selecionar aqui, porque o Lucas tá no caminho, cortar, cortar aqui, beleza, eles vão focar primeiro na parte onde vai construir, né, então por isso que eles estão, olha lá, tá vendo, ele vai seguir o caminhozinho aqui, e a prioridade deles é construção, então eles vão ir bem na moralzinha, e aqui essa parte que depois de mineração, eles fazem em segundo plano, e a gente não tem nenhum bom, de fato, aqui em mineração, deixa eu ver, minerar, é, não tem, a Jana nem minera, nem minera, esses vasos aqui, já ficou decoração, já tem, vamos aqui, e a outra aqui, a gente encheu no saco, que eles têm de bom, posso persuadir eles, se eu não me engano, eu tô, acho que com o mod, que eu posso trazer eles pra base, mas, enquanto não, enquanto eu tô tranquilo, tô focado na construção da, pelo menos nessa base inicial aqui, bora, 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 bate embora, esse bagulho aqui, deu dentro da minha base, o jazer de vapor, a base, provavelmente, ela vem até, até certo, né, a dificuldade aqui, eu não sei, só tem mais um jazer aqui, tem três dentro da área da base, não, dois mesmo, tá um pouco distante, né, esse poço daqui, e eu acho que a Jana tá sem banheiro, precisaria já começar a separar essa parte do banheiro também, fazer os quartinhos privativos, com banheirinho dentro, daí não cabe quatro dentro de uma sala dessa aqui, vou expandir um pouco mais, talvez, o poço aqui, faz uma sala pronta aqui já, eu fiz, você também tá com a pressa aí, e curioso agora dessa picareta, deixa eu ver como é que funciona, curiosão, eita, é forte, mano, tá aqui especializar um colono na mineração, com a picaretinha dessa aqui na mão, é, caramba, interessante, é complicado, né, porque o cara ficar sem arma, aí é zoa, zoada, né, pegar a arma aí de volta, aí, essa parte aqui, o que a Jana tá aprontando, tá com humor bom, vou trazer o Shepard primeiro, beleza, tá caindo de um em um, e ela tá focada no que, jogando pedra, pegando refeição, ela tá focada no Shepard aqui, então, beleza, depois ela vai dormir, vamos acelerar, bom, enquanto eu aguardava aqui, pela primeira vez, temos um aglomerado de mecanoide, eu achava que o, eu achava não, eu tinha quase certeza, que o aglomerado de mecanoide, só aparecia, depois da pesquisa da eletricidade, mas não, veio um aglomerado de mecanoide aqui, vamos ver pra onde é que ele vai cair primeiro, né, tá, pelo menos caiu escondidinho ali atrás, tem risco dos meus colonos fazer caquinha, pra onde é que eles caíram aqui, que eles tem de bom, tem barricada, tem um dormino, uma bazuca ali, uma torreta, né, que não vai me pegar em lugar nenhum aqui, porque tá tudo safe, eu tenho granada, só que isso aqui tá acordado o tempo inteiro, né, é, eu não vou mexer que isso aí agora não, vai ficar lá, deixa lá que se vier algum ataque por ali, por cima ali, eu tô safe, né, safeão, vamos acelerar aqui, deixa esse aglomerado ali, deixa eu continuar aqui meu esqueminha, vamos fazendo o que pode aqui, aí, beleza, é que vai a picareta, né, pelo menos por enquanto, uma expandida aqui nessa área, vou expandir aqui, ainda conta com, mesma zona, não, não conta, não copia, tem outras plantas aqui do mod, depois eu vou dar uma olhada, pra ver qual que seria melhor pra colocar, mas por enquanto eu vou pôr o dente de leão mesmo, o reporte tá quase, trazer o quarto colono aí, onda de frio, beleza, como é que tá a temperatura do, menos 6, eita, eu não aguento isso aí não, como é que tá a minha resistência ao frio, deixa eu ver aqui, tô, menos 0,4, é minha temperatura mínima confortável, eu não tenho roupa de frio, essa onda de frio vai me atrapalhar, tá reclamando, resistência 0 pro Shepard, eu vou arriscar ficar aí no frio, vamos ver, é, o Lucas tá com armadura, então ele deve tá com a resistênciazinha legal, menos 35, a Jana também tá de roupa, ela tá aguentando até menos 21, Shepard, tá 4 graus aqui, o gancho tá até, 11, tá zoado esse aí, ele vai começar a reclamar muito de frio, ainda bem que ele já tá quase vindo, fazer umas roupas aqui, seria interessante, pelo menos veste tribal pra ele, fazer mais uma veste tribal, eu tenho material pra isso, e boa, vou botar aqui as coisas, esperar espaço, vamos lá, vamos focar, a onda de frio veio pesada, vou copiar essa fogueira aqui, vou colocar uma fogueira aqui dentro pra esse cara, colocar uma fogueira, aqui dentro, ó, o Shepard chegou, beleza, boa, temos mais um, então a cama dele já vai ser aqui, e essa onda de frio veio no horário terrível, deixa eu definir aqui, ele vai ser, Lucas, do Lucas não, do Shepard, Shepard tá sem roupa nenhuma, tá reclamando de frio ali, temperatura, só olhar aqui no perfil dele, vai ser nosso amigo Fabrício, que é Júlio, deu o nome da colônia, né, então tá completa aí a promessa, né, o Lucas deu o nome da facção, e o Fabrício Júlio deu o nome da, da base, ok, tá, ele tá com frio, vamos ver quanto de frio ele tá, o termia leve, tá em 34%, isso é perigosíssimo, perigosíssimo, vamos acertar aqui primeiro, os trabalhos dele, o Fabrício, ele é um médico, então vamos colocar um aqui, paciente e bombeiro também um, o que a gente pode fazer com ele, ele é bom de, não, a Jana é pesquisa agora, Jana 1 na pesquisa, 2 na pesquisa, ele é bom em caçar e domesticar, o 2 aqui, ele vai primeiro caçar ou domesticar, depois ele vai cuidar da parte da faxina e da, beleza, ok, eu preciso fazer com esse cara aqui, tá pronta essa roupa aqui, qualidade normal, ele já tá indo colocar, é, ele tava indo colocar já automático, a sela da cadeia tá em 26 graus, eu vou construir mais algumas fogueiras, dentro das áreas aqui, mesmo que não, use agora, porque tá começando a morrer meu arroz, e aí não tem como segurar, mano, se vem a onda de frio, e você não tem horta hidropônica, é, selada, né, não tem jeito, você vai perder mesmo, as roupas aqui, rasgou, ele largou tudo, ah, tá, por causa da política, vamos ver como é que ele ficou agora, de resistência ao frio, mesmo assim, ele, 0.6, tá, melhor que nada, né, tá, menos 4 aqui fora, menos 3, menos 2, menos 1, ok, já não tá mais reclamando de frio, Fabrício, você, eu vou entregar pra você, essa PMK aqui, certo, nós não temos mais comida, aparentemente, você, colheu uma batata aqui, não sei da onde, beleza, e agora, você vai caçar, meu amigo, porque o negócio tá feio, deixa eu ver aqui, vida selvagem, nós temos aqui pra caçar, temos gazelas, cabras, caçar essas gazelas, tira o não, não, cabra, pode, pode, caçar esses aí, vai, festinha, tá rolando festa, aí sim, beleza, aqui dentro tá quentinho, 18 graus, tudo feliz, reclamando pelo menos por enquanto, tá tudo bem, vai dar um boost na moral deles aí, que o Fabrício tá felizaço, mano, felizaço, só tá com fome, né, tá todo mundo com fome, na verdade, correu aqui o bicho, tem que focar na alimentação, aqui, ainda tá na onda de frio, o Fabrício é barburu, podia matar esse bicho aqui, trazer ele pras armadilhas, poderar ele, falar em armadilha, eu preciso de armadilhas por aqui, mano, viajando, deixa eu, ordens, cortar mais algumas árvores por aqui, beleza, preciso, pelo menos, quando disponível, tá, dando velocidade, vamos ver o que que é essa missão, pra gente finalizar, é, um domador de 53 anos de idade, chamado Petsch, tá chamando por perto, ele está sendo perseguido por piratas, Priscila de Canhão, os canhãos, ele implora por segurança, e se oferece para se juntar, você é um pandemônio, se acertar, terá de lutar contra os piratas, que estão seguindo ele, o grupo de piratas, é composto por, três piratas, um saqueador, um vagabundo, e três vândalos, o Petsch está muito assustado, para oferecer informações, e aí, cara, aqui é perigoso, aceitar esses caras assim, não, deixa eu me acertar primeiro aqui, eu estou numa dificuldade mais alta, vou ficar aceitando esses negócios à toa não, e aí, cozinha aí mano, cheio de couro já aqui né, couro liso, perfeito, tá, agora deixa eu fazer mais umas armadilhas aqui, que eu tomei o adeus dará aqui, nessa tela aqui, é, construir aqui, segurança, eu vou usar esses pinos aqui, eles são bons, mas só quando eu fizer um corredorzinho, no princípio eu vou fazer essas armadilhas aqui assim, e aí eu consigo me movimentar tranquilo, falta da base, é, eu consigo me movimentar em volta das salas, e forço os caras a pisar nas armadilhas, estou indo aqui, faltou, e aqui ó, me movimentar tranquilo, onda de frio acabou, beleza, vamos acelerar, Fabrício está responsável pelas encaminhas, entregas e pela limpeza, tem comida? tem comida, eu preciso trocar, Fabrício, vem cá, com a velocidade, beleza, vingança, 83, tiro na cabeça, uh, que delícia, hein, pisou ali, GG, pisou ali, corre Fabrício, GG, pisou ali, corre Fabrício, caramba, o bicho é forte demais, né mano, mega preguiça, embaçado, nice, já finaliza, tiro na cabeça, o que que fez, que esse bicho continuou andando, é curioso agora, deixa eu, tiro na cabeça, foi no cérebro, fissura no crânio, se ele tivesse pego no cérebro mesmo, já era, atrizinha de facada, que nem foi eu, aí, boa, mais carne, vê se o bode, né mano, bode ali no tiro, ele é bom no tiro mesmo, é verdade, pô, ele é bonzaço no tiro, é louco, é brutão, ó, já tá construindo as armadilhas, a Jana já tá limpando ali, aquela área, rapaz, tomei um susto aqui agora, pô, tava aqui de boa, acelerando o joguinho aqui, pra ir construindo as coisas, tinha até determinado aqui, uma zona de estoque nova, né, que eu excluí essa aqui, olha o tanto de carne que deu a preguiça, é louco, carne demais, aí, veio esse, Space Battle aqui, tá caindo os pedaços de, 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 de nave do espaço, tomei um susto do caramba, pensei que tavam tacando bomba na base, só caiu uma só, aparentemente só caiu uma, opa, hum, o que você tá fazendo aqui, meu amigo, eita, pô, peraí que você é cheio das coisas boas, se você é cheio das coisas boas, então isso quer dizer que você, é todo zoado, é, já era, já era esperado, já veio sem arma, veio, não, não, fica por aí mesmo, quem que é você na base, não, fechar, beleza, a pausa, vai que vai, deixa eu ver aqui, ó, acabou nada, tá caindo ainda os pedaços, tá tendo uma batalha espacial em cima de mim, e eu não fui convidado, tá caindo ainda, ó, tá balançando a tela, olha lá, o Duncan, o que que o Duncan, o Duncan também é cheio dos negócios, mas vamos ver qual que é a saúde dele, dá pra curar, só dá pra curar, só dá pra curar, corte no tronco, dá pra curar, ele também é um corpo a corpo bom, top na construção, ele não faz artístico, não faz pesquisa, é bom de fabricar, bom com plantas, e ele não cozinha, o Duncan aqui é mais interessante, né, do que o Makai aqui, ó, o Makai, já vem com os baguí, já que é de fábrica, já que ele já vem com o rinzoado, interessante, viu, ter esse Duncan aqui, o cara bom de construir mesmo, brabo de construção, e ele é bom no corpo a corpo também, e atirar, né, também tem uma estrela em cada um, é interessante, vai o que? Com uma faca aqui, se eu cuidar dele, a chance dele vir pra base é grande, eu acho, trocar aqui pra cama médica, já não tá como de descanso, tentar pegar esse Duncan aqui, vamos dar tempo, resgatar Duncan, morte, quanto tempo? morte em sete horas, tá caindo os pedaços ainda, mano, o negócio não acaba não, tá marcado aqui, Space Battle ainda, ó lá, tá caindo, ó, tá caindo morto, ai meu Deus, caiu o Sebasti aqui, Sebasti também é bom de construção, e de fabricação, não faz medicina, ele tá sem nenhum perigo imediato, e ele também é top da construção, eu vou trocar, eu vou trocar, ele tá sem nenhum perigo imediato, se outro aqui tá, tá na pendura, eu vou trocar, corpo a corpo, fabricar, construção e fabricar, né, esse aqui tem onze de fabricação, ele tem sete, mas ele é bom no corpo a corpo, ele tem de pé esquerdo, uma facada, beleza, isso aqui dá pra curar, vai ficar com essa dorzinha aqui, vou trocar, vou pegar o Sebasti, resgatar o Sebasti, bora, deixa o Duncan morrer, e aí mano, vai ficar oferecendo pra mim, essas tranqueiras mesmo, toda hora, mineração três, duas estrelas na mineração, tentador, tentador a galera aqui, na mineração, né, caramba mano, não para de cair, então, essa missão, ela vem amarela, né, se ela vem amarela, quer dizer que ela pode ser, pro bem ou pro mal, aí só depende de você, olha lá, não para de cair gente, é louco, beleza, aí ajuda o Sebasti aí, porque ele vai se curar rápido, né, porque ele está sem, muito perigo assim, de, aí acabou a batalha espacial, ô louco mano, ó o Pets, caiu aqui do meu lado, o Pets não era aquele, da missão anterior, não né, atirar corpo a corpo, morte cinco horas, ele também tem uma estrela em mineração, tentar trazer também, tá reclamando do que, ah, porque viram ele no banheiro, viram ele, ficou envergonhado, tá, Jana, faz o Pets também, eu não olhei o perfil, caramba, sede de sangue, covarde, putz, ele é igual a Jana, ele não combate em sendo, o Sebasti eu não olhei, aprendiz rápido, misógeno e gentil, ok, não é ruim não, mas ele é covarde também, igual a Jana mano, é praticamente igual a Jana, a gente tem que ter diversidade né, também aqui, não adianta querer também ficar pegando, só o que tem de melhor o tempo todo, isso aí ele tem que continuar pô, tá com, olhando três coloninhos ali, construindo, não é desafio de gelo marinho aqui, que eu não tinha opção, aí, boa, dois caras, agora tem que fazer bastante comida, Sebasti se curou e decidiu sair, e morreu, Duncan morreu devido a perda de sangue, eu não resgatei ele, peraí, eu não tomei debuff desse Duncan não né, ah, que susto, beleza, deu bom, analisar esse episódio por aqui, eles estão construindo aqui, vocês já viram já, que eu estou com a intenção já, de me mudar para cá né, começar a fazer minha comida aqui nessa área, provavelmente, infecção, deve ser do cara que está deitado, é do Pets, se ele conseguir se curar bem, se ele não conseguir, amém, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho